Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa do canal Histórias e Fatos. Como sempre, estou trazendo uma intervenção com historiadores. Hoje nós estamos aqui com o historiador Felipe. Ele vai falar um pouquinho sobre as pesquisas dele e os livros dele. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Felipe, fala um pouquinho sobre você, sobre quem é você, para o pessoal te conhecer. Tá bom. Eu me chamo Felipe de Melovarenga. Eu sou atualmente doutorando na UF, na Universidade Federal Fluminense. Eu completei a graduação em História e a licenciatura em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E sou mestre pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, em 2019. Eu também, como falei, estou na UF. E eu vim aqui falar um pouco sobre as minhas pesquisas com o João, né? Tipo, sobre a minha pesquisa que resultou na monografia, pesquisa que resultou no mestrado, né? E é isso. Ok, Felipe. Felipe, a gente já estava conversando há um tempo. Você fez um trabalho sobre valença. Você está com o seu livro aí, para mostrar para o pessoal, falar um pouco sobre ele? Sim. Como que é o nome dele? Para o pessoal ver que não dá para ver. De Terras Indígenas à Princesa da Serra Fluminense. O processo de realização da propriedade cafeira em Valença, província do Rio de Janeiro, século XIX. Já começa a falar? Pode, pode. Fica à vontade. Esse livro foi resultado, né? Da minha dissertação de mestrado, lá no Unicamp, né? Onde eu estudei, como o próprio subtítulo diz, o processo de realização da propriedade cafeira. Eu tentei, nessa pesquisa, tentar dialogar com os trabalhos que já foram produzidos sobre o Vale do Paraíba, né? Com o pessoal da História Social da Agricultura, que fez várias pesquisas regionais sobre cada município, né? Da capitania e depois província do Rio de Janeiro, né? No século XIX. Bastante orientados por Maria da Linhares e Ciro Cardoso, né? Que capitanearam esse campo de estudos, né? Na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, etc. E quando eu me propus a fazer essa pesquisa, eu, obviamente, sempre recorto um objeto, uma área, né? Eu recortei justamente na área de Valença, tentando contribuir mais uma vez com esses estudos que me antecederam. Só que com as pesquisas do mestrado, com as leituras, com as disciplinas, etc., eu fui cada vez mais me aproximando um pouquinho mais das discussões sobre a História Social da Propriedade, né? E, basicamente, eu estava dialogando ali com dois autores que me incentivaram muito a fazer essa pesquisa, né? Que é a Rosa Kongos e o Paolo Grossi, né? E, lendo a Rosa Kongos, eu estava... É um livro dela que foi... Ainda não foi traduzido, né? Está escrito em espanhol, né? Tierra, leyes e história, né? Lagrão... A Lagrão, a obra de la propriedade, alguma coisa assim. E, nesse livro, ela fala um pouquinho, né? Como é importante a gente deslocar algumas perguntas quando a gente fala sobre propriedade. Muitas vezes a gente sempre pergunta quando a gente está... A gente está engessado com aquela ideia liberal da nossa cabeça, né? Tipo, sempre pergunta quem é o proprietário. Quem tem o título da propriedade, né? Dessa fazenda aqui. E aí, lendo o livro dela, ela veio um choque porque ela faz várias inquietações que ficam na nossa cabeça. Como é importante desnaturalizar essa ideia de propriedade, essa ficção jurídica que foi criada, né? A partir desses códigos legislativos do século XIX que tentaram criar a noção de propriedade, essa solução jurídica entre o ser humano e a coisa, né? E a solução liberal seria justamente esse sujeito proprietário que surge, né? Que detém totalmente a coisa, né? E ela vai falar que isso, na verdade, foi um mito, né? Que foi criado e propagandeado por 200 anos depois, né? Desses códigos e ela faz essa inversão. Não seria mais interessante a gente perguntar quem exerce direito de propriedade na terra, ao invés de perguntar quem é o proprietário? E aí ela lança a questão dela, né? De que para a gente fazer, entender a grande obra da propriedade no século XIX, a gente tem que, na verdade, se perguntar quais foram as condições de realização dessa propriedade? E essas condições de realização aconteceram a partir desses direitos de propriedade que foram praticados na terra, apesar das legislações, né? E mesmo nos intertícios e nas brechas das legislações, e como esses direitos podem modificar, apesar de um código legislativo ter sido aprovado. Então, essa carga teórica me motivou muito para fazer essa pesquisa e eu comecei a me perguntar, sempre quando eu ia à Valença, etc., era muito legal quando os arquivistas falavam para mim, ah, essa fazenda aqui foi de tal fulano, foi de tal barão de café. Eu ficava perguntando, a fazenda é isso? A fazenda é só dele? Quem estava vivendo nessa fazenda? Quem exercia o direito de propriedade? Quem plantava o café aqui? Quem morava aqui? Quem tinha esse direito de propriedade? Quem tinha outro? Será que o título mata isso tudo? Mata essa história toda? Então, eu fui motivado e fui para frente, né? Então, primeiro sempre a leitura teórica e depois as fontes. Basicamente, o que eu fiz nessa dissertação de mestrado? Eu tentei justamente cruzar o Código Legislativo do Brasil, que é a Lei de Terras de 1850, com essa prática da propriedade desses proprietários que estão exercendo o direito de propriedade na terra. Então, eu tentei cruzar relações sociais de propriedade com a lei, digamos assim. E aí, como todo mundo sabe, quem trabalha com o contexto da Lei de Terras, depois da Lei de Terras foi criado o que se chamou Registros Paroquiais de Terras, onde cada proprietário tinha que ir lá na freguesia local, demarcar sua terra e declarar sua terra. E isso tudo, esses Registros Paroquiais da província do Rio de Janeiro estão todos no Aperge, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, está disponível online. Qualquer pessoa pode ir lá e tem o município de Valença para você ver quem declarou suas terras. Basicamente, foram 337 proprietários, nas duas freguesias de Valença, que declararam suas terras. Eu peguei esses nomes, os registros deles, e cruzei todos os nomes nos arquivos do Judiciário do Rio de Janeiro. Basicamente, eu frequentei dois arquivos, que foram bastante importantes para essa pesquisa. O arquivo do Museu da Justiça, é do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Praça 15, e o arquivo do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que está localizado em São Cristóvão. Bem pontualmente, eu fui em outros arquivos para procurar esses nomes que eu achava. No IFAM de Vassouras, lá na cidade de Vassouras, e também no Arquivo Nacional, para ver os processos de segunda instância. Felipe, só uma pergunta para o pessoal, talvez o pessoal está escutando, sim, né, talvez suje aquela dúvida. Registro de terra, para explicar para o pessoal, era aquele proprietário que dizia, o proprietário da terra, ele ia a uma igreja, seria isso daí. Uma parola. Isso, eu sou o dono daquela propriedade que faz divisa com tal lugar, tal, tal, tal. Seria isso daí. Essa documentação, ela está disponível no APEJ, até online, você citou. No online, isso. Aí você falou para mim, você está recebeu essa documentação e comparou, confrontou ela com os registros criminais? Processos judiciais. Quais seriam esses processos? Então, eu basicamente vi processos de demarcação de terras, processos de despejos, de embargos, libelos cíveis, alguns processos criminais, né? Então, foram processos sempre envolvendo essa questão da terra, da propriedade da terra e dessa fazenda que foi declarada lá na lei, entendeu? E aí, o que eu fui tentando fazer? Fui tentando ver, captar quais aqueles processos que estavam concentrados antes do proprietário registrar seu terreno, em 1854, 57, e quais os processos que os indivíduos se envolveram depois desses registros. Então, a partir disso, eu tentei mover, na história, digamos assim, esse registro congelado que diz que um cara é proprietário daquela terra. Vamos ver o que aconteceu nessa fazenda aí. Sim. Então, foi justamente o que eu fui fazer. Porque quebrar aquele paradigma, eu sou dono de onde o meu olho vê, né? Isso. Exatamente. Então, eu tentei fazer esse esquema, né? Pegando esses processos anteriores à lei e posteriores à lei também, a ponto de pegar na dissertação o século XIX praticamente como um todo, né? Até 1888. Assim, contextualizando, assim, para o pessoal entender, por exemplo, Valença fica hoje próximo de que cidade, assim, mais conhecida do Rio de Janeiro, o pessoal... Seria localizado a sudoeste do Rio de Janeiro, né? Digamos assim, né? Aqui na ponta você tem o Norte Fluminense, Campos de Goetacás e no Sul, Resende. Valença está localizado no sudoeste, perto de Vassouras, perto de Piraí, Barra do Piraí também, né? Tipo, está mais localizado um pouquinho ao centro, né? Nessa Serra Fluminense, digamos assim. Perto de Minas Gerais também, né? Tipo, você pode cruzar a fronteira, né? ir para aquela zona da mata, né? De Minas Gerais, mas estaria localizado ali no sudoeste, nessa parte do mapa do Rio, né? Você falou que analisou 300... você encontrou 340 propriedades. 337 registros de terra, isso. É bom o pessoal até compreender o trabalho que é isso, né? É um negócio de louco, até se for pensar, né? Porque é muita propriedade. Assim, mas você analisando nesse universo que você pesquisou, qual foi, assim, a surpresa que você fez assim? Meu Deus, o que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? Você... porque a gente encontra isso nas fontes, né? Nesses documentos que a gente pesquisa, a gente encontra essas curiosidades, essas... o que você pode dizer assim, que você fala assim, você não esperava. Porque a gente tem um... a gente espera algo quando vai encontrar essas fontes. Mas, por exemplo, assim, que te saltou aos olhos quando você pesquisou? É, o que me saltou aos olhos foi... Na verdade, foi o desafio de tentar responder quem exercia os direitos de propriedade antes do vale ser o vale do café. Quando eu enfrentei o primeiro capítulo da dissertação, que foi esse vale do parêbio indígena, né? O primeiro capítulo foi dedicado aos índios, porque na minha qualificação do mestrado, qualificação é aquele processo que você faz no meio do mestrado, antes de defender, né? Os professores me confrontaram, eles me perguntaram, Filipe, você fez muito bem essa coisa de pegar o que foi registrado pela lei e as relações sociais de propriedade, mas eu fico me perguntando o que era esse vale do café antes de ser conhecido assim, antes de ter a primeira fazenda de café? O que era ele, né? Então, quem exercia o direito de propriedade no vale do Paraíba antes de chegar à primeira fazenda de café? Então, foi a grande pergunta que foi a mais, assim, que foi a grande pedra na minha pesquisa, mas eu consegui responder ela, assim, espero, né? E foi o capítulo mais difícil da minha dissertação. Esse foi o que eu mais me surpreendi, tentando resgatar o que eu chamei de propriedade indígena. O que que seria esses direitos de propriedade dos índios e como eles exerciam o direito de propriedade na mata fluminense, quando não tinha chegado ainda o café, não tinha chegado aquela opulência toda do Vale do Café, e antes de Valença ser conhecida como a Princesa da Serra, como está no título, né? De Terras Indígenas, a Princesa da Serra Fluminense. E quando a gente vai perguntar para alguma pessoa que mora em Valença, é muito interessante a gente, a pessoa, vendo aquela valorização do passado do café, da opulência, da fazenda tal, daquele barão que morava ali, e etc. Mas a galera esquece como aquela cidade de Valença era totalmente um território indígena. Então, foi muito complicado resgatar esse passado, né? Foi desafiante, mas eu gostei. Mas, sim, você conseguiu encontrar registros de propriedade indígena ou não? Então, o que que acontece? Não tinha, não podia, não tinha como fazer essa coisa do processo judicial, aquela coisa toda, porque não tinha Câmara de Valença, não existia nada, né? Digamos assim. Então, esse capítulo, basicamente, as fontes que eu compulei, foi justamente os relatos de viajante, dos padres que foram para esse Vale do Paraíba, estão no Arquivo da Cura Metropolitana do Rio de Janeiro e na Biblioteca Nacional também, e no Arquivo Nacional também tem algumas fontes, no IHGB também. Então, eu tentei ver esses relatos de padres que viajaram para lá e relatos entre autoridades também, que sempre relatavam que estavam tentando ir para lá e sempre havia uma correria indígena, os índios não deixavam aquele colono continuar ali na terra. Existiam até alguns fazendeiros que tentaram se instalar ali, mas rapidamente eles diziam que os índios corriam tudo, destroçavam a propriedade. Então, esse foi um dos primeiros momentos de eu tentar analisar esse exercício da propriedade em Valença, que justamente foi a estratégia defensiva da correria indígena. O índio ia lá e não deixava aquele proprietário fincar aquela propriedade ali naquela terra. Até que chegou um grande proprietário e ele tentou dialogar com os índios, fazendo a fazenda a pau grande. Então, ele teve um contato muito interessante com os índios e a ponto da coroa portuguesa ficar interessada com o que ele estava fazendo ali. Então, começaram a haver vários relatos de correspondências entre esse proprietário e o Dom Rodrigo Souza Coutinho, lá na corte. Então, vários relatos foram trocados entre esses dois, até que se teve a ideia de construir uma aldeia indígena. Aldeia indígena no sentido de arregimentar os índios, descê-los para justamente ter pedidos de Seis Marias ao entorno, para começar a ocupar o vale. Então, eu fui analisando esses conflitos no sertão, a construção da aldeia e logo depois a elevação dessa aldeia e a condição de vila. E como cada processo restringiu cada vez mais os direitos de propriedade dos índios. Mas, assim, nesse processo você pode dizer que, em sua maioria, foi expropriação de terra, não é? Sim, sim. Mas uma expropriação um pouco diferente porque foi uma expropriação paulatina, não é? A cada passo os índios iam ser expropriados de seus direitos de propriedade. Se eles exerciam seus direitos de propriedade num território enorme, a cada passo a construção da aldeia, a construção da vila restringia cada vez mais o que eu chamei de propriedade indígena, esse direito de propriedade coletivo. Não tinha um estatuto jurídico que garantisse ao indígena a posse dessa terra, não é? Sim. quando se cria aldeia, os aldeados têm direito àquela terra coletiva, mas quando aquela terra coletiva é atacada, quando os colonos estão chegando lá e eles querem elevar a condição de vila, a própria aldeia que foi criada para a missionação deles é atacada e eles perdem esse direito à propriedade coletiva, digamos assim. uma questão interessante esse questionamento dos professores, porque sim, antes disso, quem era o dono? Mas uma questão assim, após a lei de 1850, você começou a perceber que começou a ter muito conflito entre os próprios proprietários sobre a questão da terra ou não? Foi ameno essa questão? Sim. Como eu falei, o primeiro capítulo foi dedicado aos índios e o segundo capítulo foi dedicado quando essa fronteira já estava aberta, digamos assim. Como já expropriei os índios, começaram a chegar vários proprietários. As primeiras cartas de sesmaria são bem precisas nisso, tipo, eu quero uma sesmaria aqui, porque eu tenho escravos, o território não tem mais índios, tem uma carta que eu vi que não existiam mais flechadas de índios, então vários proprietários vão começar a pedir várias sesmarias naquela região e aquela coisa, eles vão construir porque supostamente o território é uma fronteira aberta, está pacificado, vou lá. Só que isso é um projeto proprietário. Quando um proprietário se instalava lá, outros proprietários também se instalavam. Então começou a se construir uma vizinhança nesse território. E esses processos judiciais da primeira metade do século XIX, majoritariamente eram processos de demarcação de terras. Então, o que isso está acontecendo? Conflitos entre os grandes senhores, conflitos entre os grandes proprietários. Então, o conflito não é só entre o pequeno lavrador e o proprietário, é entre os próprios senhores, os grandes senhores dessas fazendas. Então, esse segundo capítulo foi dedicado justamente a esse conflito entre esses projetos proprietários de um senhor que se instalou num território indígena e outro senhor que se instalou ao redor e conflitava com ele na justiça. Uma pergunta. Existiam proprietários famosos aí com grande fortuna que se tornaram o Barão, o Visconde? Sim, tem a família Nogueira da Gama que tem fazendas inclusive em Minas Gerais, em Valença também, o próprio Barão de Ubar também, que é muito conhecido, quem estuda Valença conhece muito ele, o Visconde do Rio Preto, que também tem vários, são livros de memorialistas que falavam sobre cada fazendeiro desse. Então, todos eles eu encontrei, eu esbarrei na documentação em algum momento. Souza Breves não tinha terras aí não, né? Souza Breves que é considerado o Breves de Piraí, Angra do Geis, naquele complexo, né? Tipo, eu não encontrei ele na minha documentação, digamos assim, não encontrei ele nos registros e nem nos processos judiciais, mas eu conheço a família. É, famosa também no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também, ele é muito famoso também. Do tráfico ilegal, né? Dos escravos também. É, considerado o rei do café, o primeiro rei do café, né? Isso, isso. Aí você analisou primeiro a questão da propriedade indígena, depois a questão dos grandes proprietários e os pequenos proprietários. E aí foi justamente o terceiro e quarto capítulo, né? Depois da aprovação da lei de terras, né? Eu comecei a analisar esses conflitos no interior da propriedade, quem morava dentro da propriedade que supostamente foi regularizada pela lei, né? Então, eu tentei analisar o conflito entre o proprietário e quem morava nela, os seus agregados, os parceiros, os arrendatários, né? Seriam os meieiros? Meieiros eu tô vendo muito por pós-abolição agora, né? Progresso Liberta que continua na propriedade, mas é a minha pesquisa de doutorado, né? Mas no mestrado, como essa parte, né, do terceiro e quarto capítulo, eu peguei de 1850 a 88 e eu analisei esses conflitos entre esses caras que moravam dentro da propriedade, mas que, engraçado, não apareciam nos registros paroquiais. Então, eu analisei quem registrou a terra, quem detinha o título, e o cara que não detinha o título, mas exercia direitos de propriedade na terra do fazendeiro. Então, eu tentei, no mestrado todo, pegar a formação desse vale indígena e a construção do vale do café, o conflito desses grandes proprietários quando eles estavam começando a instalar suas fazendas na primeira metade de 19 e da segunda metade em diante vendo o conflito entre esse proprietário que regularizou a sua terra, que declarou pela lei e os caras que moravam dentro dessa fazenda. A gente, observando o seu trabalho, a gente vê que a questão de demarcação de terras não é tão atual, é antiga. O direito de posse é uma questão longa na nossa história. É interessante sobre esse tema. Eu nunca tinha percebido essa questão da lei de terras de 1850. A gente fala tanto sobre... até eu encontrei alguma documentação também sobre isso daí no interior do estado de São Paulo. Eu encontrei um município que tinha, mas era 250. Mas é interessante. Os registros paroquiais, né? Isso, os registros paroquiais de terras, né? É interessante que eu até levantei uma ideia e falei, mas como esse cara sabia? Não, que vai até a cabeceira tal do rio tal, faz divisa com não sei quem. Você estava falando de 5 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados, uma coisa de louco, né? Para a época. E, Filipe, você tem esse trabalho seu e você tem um outro também que você desenvolveu também, né? É esse daqui, que foi minha monografia. Não sei se dá para ler, né? Memória Militante, Experiência e Identidade nos Sertões Cariocas, Baixada Fluminense, 1950-1964, que foi, na verdade, minha pesquisa anterior ao mestrado. foi minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso na UFRJ, onde eu pesquisei a luta pela terra, mas em um momento totalmente diferente. É, século XX. Bandeira da reforma agrária, então foi outro problema de pesquisa, outras relações, né? E eu estudei nesse trabalho, assim, só para resumir, basicamente, os mediadores comunistas que estavam atuando junto com os camponeses que estavam sendo expulsos da terra, né? Porque aquela terra estava sendo toda valorizada, né? Então, uma onda de despejos na Baixada Fluminense, nesses Sertões Cariocas, na metade do século XX, e eu estudei a atuação desses militantes comunistas que atuaram junto com os camponeses, né? Para eles permanecerem na terra, né? Então, foi basicamente isso. Eu estudei a memória desses militantes comunistas, né? Legal, mas tem alguma coisa a ver com as ligas camponesas ou não? Então, é... Ligas camponesas, quando a gente associa, a gente sempre lembra de Pernambuco, né? Tipo, as ligas camponesas, do Francisco Leão, etc. É até um debate da galera, da bibliografia que eu pesquisei, se existiu realmente ligas camponesas com essa denominação na Baixada Fluminense ou se eram basicamente associações civis, né? De camponeses que estavam se organizando, né? Então, é uma questão de denominação, né? Muitas das vezes. Liga para Pernambuco é uma coisa, né? Tipo, para cá pode ser outra. Então, a galera até hoje ainda está tentando descobrir se existiam ligas mesmo consolidadas como aconteceu lá em Pernambuco, né? Mas o que a gente constata para a realidade do Rio de Janeiro são a construção de associações civis, porque era muito difícil você construir sindicato rural, né? Na Baixada Fluminense, né? Porque a própria legislação estava impedindo até 62, né? Que é um debate na bibliografia, né? Que a extensão da legislação trabalhista para o campo é um pouco tardia, não é a mesma para os trabalhadores urbanos. Então, como eles podiam se organizar? Eles se organizavam pelo Código Civil a partir da criação de associações civis. E é justamente com essas associações que os mediadores camponeses, a Igreja Católica vai tentar ajudar e mediar os conflitos. É até interessante isso que você está falando, que foi na década de 70 ou 60 que fizeram o Estatuto da Terra justamente para trabalhar em 64. Foi no governo de Castelo Branco, né? Isso, isso. Mas é muito interessante. Você vê aqui, até comentando assim, que você sair de um século para outro exige um madurecimento muito grande, né? Porque são contextos totalmente diferentes. Você está trabalhando com terra, mas você trabalhar terra no século XIX é uma coisa, trabalhar terra no século XX é outra coisa, né? São conjunturas, momentos diferentes, são fontes diferentes. Isso é um trabalho desafiador e parabéns. Eu acho que é interessante, assim, eu nunca fiz essa ideia de pular um século. É porque, assim, a temporalidade pode mudar, mas as minhas questões ainda são sempre voltadas para conflito de direito de propriedade. eu gosto disso, é isso que me move ao estudar história, né? Legal. Então, eu fui do XX, voltei por XIX e agora estou na virada do XIX para o XX, no doutorado, né? Pesquisando pós-abolição, mas ainda assim, meus interesses de pesquisa são conflitos, direitos e propriedade no século XIX e XX no Brasil, digamos assim, de maneira geral. Império na República, isso que me move um pouco. Tá legal. Pessoal, a gente vai estar encerrando, mas eu já de imediato eu já te agradeço, Felipe. Eu vou deixar aqui onde pode conseguir os livros do Felipe, as mídias sociais que o Felipe tiver, o e-mail para contato, já deixo aqui. E qualquer dúvida, pode procurar a gente no canal ou o Felipe também, tá? Felipe, eu agradeço bastante, tá? Pela sua participação e a gente vai se comunicando. Um abraço, pessoal. E aí